Paródia, Ser Deputado, de Ricardo de Alvarenga, 1927 Ora, direis, ser deputado é pinto, para ambição que te tortura e abate, e eu vos direi, no entanto, que deslate, é esse o sonho que acalanto e sinto. E penso estar na câmara, não minto, ouvindo Maciel um disparate, tolices, você já, de tal que late, que aos outros, não há cor do vinho. Direis ainda, abafa a ideia tola, deixa essa gente amiga da degola, que só três deputados lá terão, e eu vos direi, pois sim, talvez te escreva, busco essa canja que me desentreva, sou candidato da revolução. O original, ouvi estrelas, de Olavo Bilac. Horas, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, senti-la, e, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem, quando estão contigo, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. www.poeteiro.com